E aí, pessoal, que curte o canal do Audiência Carioca aqui no YouTube. Hoje, olha quem está aqui comigo, Adalberto Neto, grande jornalista do Jornal Globo, do Jornal Extra, está aqui agora, já passou por lá, é claro, está aqui agora para bater um papo com a gente. Mas antes de começar a conversar, eu te peço, se inscreve aqui no canal do YouTube do Audiência Carioca, dá essa força para a gente, se você ainda não se inscreveu, para a gente fazer não só esse bate-papo gostoso com o Adalberto, como outros conteúdos ao longo do ano. Então, eu conto com o seu joinha, com o seu comentário, fique à vontade, vem fazer o Audiência Carioca junto com a gente. E aí, Adalberto, tudo bom com você? Tudo bem, tudo ótimo, que felicidade estar aqui, obrigado pelo convite. E muito interessante essa tua maneira agora de entrevistar nessa quarentena, né? É o que tem. Porque já que eu estou com as pessoas, você deu o teu jeito. Parabéns. Então, Adalberto, como é que tem sido esse período da quarentena? Você aí, que é tão ativo nas redes sociais já há muito tempo, desde o tempo que você estava lá no Infoblobo. Agora você deixou o Infoblobo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que você está se adaptando? Como é que tem sido esses dias para você? Nós, jornalistas, somos pessoas imparáveis, né? A gente não consegue parar mesmo dentro de casa. Conta um pouquinho da sua experiência para a gente. Então, eu estava já trabalhando em casa, né? Porque agora eu estou focado no trabalho de roteirista. Estava terminando uns textos, teve alguma coisa que ainda terminei na quarentena. Mas, enfim, por mais que eu estivesse trabalhando em casa, eu saía várias vezes no dia. Porque aí eu ia malhar de manhã, aí voltava e começava a trabalhar. Aí de tarde eu ia fazer alguma atividade heróica. Enfim, vivia a vida, né? Tem sempre que alguém resolver alguma coisa de banco, assim. Alguma coisa na rua. Mas agora ficar o dia inteiro, né? Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir em casa. Só sair uma vez na semana para ir no mercado ou na farmácia quando precisa. É muito estranho. No começo foi muito difícil, sabe? Na primeira semana foi muito difícil, né? Que é essa ruptura, né? Mas agora eu, enfim, estou mais sabendo lidar, digamos assim. Não está incrível. Não dá para dizer que está incrível. Por mais que a gente aprenda algumas coisas, a gente tire algum proveito disso, mas não dá para... comemorar nada, nenhum ganho nessa quarentena, porque a gente está vendo muitas perdas, né? Então, qualquer ganho é impossível de se comemorar. É, eu já diferente, engraçado. Os primeiros dias para mim, eu encarei mais com mais férias. Assim, vou ficar 15 dias em casa até tudo passar. Agora que já está ficando um pouquinho mais difícil. Mas, Adalberto, vamos conversar a respeito do seguinte. Você agora está totalmente também ligado ao teatro, né? É uma oportunidade meio que apareceu aí na sua vida, né? Você começou a investir nisso. E tanto que você está colocando isso em prática no canal no Facebook que você acabou criando, que é o Diário da Quarentena. Não é esse o nome, não é isso? Como é que surgiu essa oportunidade de fazer ali um registro? Porque dá trabalho para fazer, né? Fazer um registro, fazer um roteiro ali com a sua mãe, sempre participando com você. Como é que você bolou essa ideia? Foi assim, não foi uma coisa pensada. No quarto dia eu estava muito já entediado. No quinto dia eu soube que um amigo estava meio mal, deprimido. E eu falei, gente, eu não quero que isso me tome, sabe? Aí no sexto dia eu vi um meme de texto, né? Publicado, tipo, texto no dia de quarentena. Eu não lembro nem o que era. Tipo, sei lá, estou batendo com a cabeça pelas paredes da casa. Uma lança assim. E aí eu pensei, vou fazer uma coisa de vídeo. E aí a ideia foi outra, cara. Era eu deitado meio mal, deprê, na cama. E aí entra eu, um outro eu, no quarto, perguntando como é que eu estou. Aí eu respondo para mim mesmo que estou mal. E o cara, não, fica bem. E ele, mas quem é você? Eu sou você. Como assim, sabe? Tipo, uma coisa meio louca, viajandona. Ah, eu sou você, não está vendo? Caraca. Eu vim aqui para dizer para você acreditar, mas em você. Você é forte. Você é... Para. É sério. Acredita mais em você. Mas como? Assim, do nada, no meio dessa pandemia? E Adalba, como a sua mãe embarca, né? Na sua, né? Você puxou muito a ela, né? Porque ela tem isso. A dona Neide, ela tem um espírito. Olha, impressionante. Não para, né? Mas todo mundo fala isso. É quando, agora que tem visto ela, então quando conhecem a minha mãe, enfim. Falam assim, cara, já sei de quem você puxou esse teu jeito, meio louco, não sei o que de ser, da tua mãe. Porque ela é uma figura. Ela é muito engraçada. Tem uns vídeos, porque às vezes, sei lá, a gente está também, sei lá, é... Não é nem sem saco. Porque, na verdade, a primeira ideia não foi quando a gente estava sem saco. Mas agora é uma solução para quando a gente está sem saco. Que são as videochamadas dela. Que, assim, ela nessa quarentena começou a fazer muito videochamada. Porque como ela é idosa e não sai, então ela está muitos dias sem sair. Ela nunca saiu, né? Você quase me entende. No isolamento. Ela quer ver as pessoas, quer ligar olhando, né? Fazendo videochamada. E as videochamadas são muito engraçadas. Aí, um dia, ela estava vendo uma videochamada, eu filmei. E eu falei, não, eu tenho que usar isso. Mãe, estou morrendo de fome. Faz uns pastéis para mim. Eu sei que daqui a pouco é hora de jantar. Mas, assim, faz uma meia dúzia só para eu enganar meu estômago enquanto, assim, a comida não fica pronta. Pô, Neto, que susto. Estou falando aqui com a prima, você chega assim, de repente, pedindo pastel. Calma, calma. Poxa, a massa está lá, qualquer hora eu faço. Vou fazer mais tarde, não vou fazer agora, não. Não, o engraçado, Adalberto, é que você falou que faz tudo em duas horas. Então, ela decora muito rápido, né? Quer dizer, ela é um talento a ser descoberto aí pelas grandes emissoras de televisão que estão precisando aí de gente da terceira idade para os seus elencos. Pode dizer isso, né? Ela decora muito rápido. Não tem nada, assim, muito de ensaio, não, sabe? Não tem ensaio. Grava direto. É meio teatro mesmo, né? É, aí erra, aí grava de novo, enfim. Mas não tem ensaio. A gente vai direto ao mesmo. Bacana. E, Adalberto, vamos falar o seguinte. Essa sua veia aí, eu comecei a te conhecer lá no Treta Show, né? Posso dizer que as pessoas também acho que começaram a te conhecer lá no Treta Show, um projeto que você embarcou, muito bem embarcado na época, lá no Jornal Extra. E foi esse o projeto que te motivou a chegar onde você está até agora, assim, com esse contato com o público. Porque, assim, o jornal deixa você muito frio, né? Ali, por trás das páginas. E foi ali que eu acho que você começou a ter um pouco mais de identidade visual para o público. Pode dizer assim? Você considera isso? Sim, assim, a coisa de fazer vídeo já era uma intenção minha. E eu queria um pretexto. Eu queria eu não chegar na minha rede social e fazer. Eu queria, tipo, que fosse mesmo um trabalho, né? Não, tá ridículo, mas é um trabalho, entendeu? Eu fiz sempre essa... Era ótimo. Eu adorava. Não, eu sei, mas, assim, ter como eu me defender. Eu queria sempre ter como me defender. Por isso que eu nunca começava. E aí, quando teve... Eu tive a oportunidade de propor para o jornal, porque a ideia é, assim, o papel, ele está meio que acabando, né? O jornal impressa, o produto está acabando. Essas gerações lêem tudo, não sabem nem, enfim, ver um jornal até estranho, né? Quer ampliar a foto, enfim. As futuras gerações não vão ler no papel. E aí, nessa coisa... E agora, você quer colar um pôster na parede, né? Ninguém mais sabe o que é colar um pôster na parede. É, exatamente. Então, assim, nessa coisa de buscar uma... Uma de muitas soluções para o digital, eu criei o projeto desse programa, que era um programa de entrevistas de uma maneira muito, assim... Suzana nas poliescolas, Suzana nas polines, sabe? Inclusive, antes de começar a gravar, um dia antes de começar a gravar, eu fui ao teatro, encontrei com ela e falei, Suzana, o projeto é assim e a gente quer ter a sua pegada daí. Ela falou assim, então, olha, não pode ter vergonha. Porque se você transparecer vergonha, aí quem está do outro lado vai dizer, ué, eu estou com vergonha de fazer aquilo ali. Mas, assim, às vezes você está com vergonha da galera ao redor. Mas aquela galera que está ao redor e está atrás das câmeras, elas não vão ser vistas. Quem está sendo visto ali é você. Então, você tem que se jogar mesmo. Se tiver que andar de velocidade, anda de velocidade. Se tiver que dar uma estrela, dê uma estrela. Se tiver que rebolar até o chão, rebola até o chão. Nossa, eu peguei aquilo ali e trouxe para mim de verdade. É claro que no começo tinha uma coisa assim, porque a gente traz muitas referências da televisão para a internet, que é um erro. Então, tinha uma coisa de encostar a voz e de falar dessa maneira. Era quando ia apresentar alguém. Logo depois, sei lá, de pagar o mico, vinha a entrevista, assim, postando a voz e falando como se eu fosse o William Bonner apresentando o Jornal Nacional. E aí, aquilo não funcionava. E eu lembro uma vez, e assim, a pessoa falou alguma coisa engraçada durante a entrevista. E eu dei uma risada. Ah! Sabe? Foi uma coisa bem espontânea que saiu. E aí, eu vi que aquela risada funcionou. Quando eu me desmontei dessa coisa, de falar desse jeito, eu falei, caramba, aquilo ali funcionou. E aí, eu comecei a ser eu mesmo. Porque o segredo da internet, dos vídeos da internet, é você ser você mesmo. Eu estava até falando com um amigo hoje, que ele fez um vídeo, ficou muito legal, e que ele tem essa pegada nerd. Ele fala com um jeitinho tímido, ao mesmo tempo, ele é bem eloquente. Enfim, então, é você encontrar a sua pegada. Não é porque ele é tímido, que ele deixou de ser tímido de frente para a câmera. Ele fala com um jeitinho tímido dele, mas aquilo é o espontâneo dele, que é como ele fala até de frente de uma outra pessoa. Ele tem essa timidez para falar, para explicar. Então, assim, na internet é você ser você. Que aí funciona, entendeu? Não tem que você se preparar, você endireitar a postura, você ter uma impostação. Não, é natural. É você, do tal qual você é, é a vida como ela é. E aí funcionou. E aí, isso sim, claro, me deu uma base para fazer esses vídeos, porque aí eu já sei, aí você já sabe as suas caras que também funcionam. Por mais que seja natural, você sabe umas caras que funcionam, você sabe umas gargalhadas que funcionam, você sabe que... Porque, por exemplo, durante... Eu não sabia que eu tinha uma cara de doido, sabe? Então, assim, tem uns closes ainda, assim, que eu faço às vezes de propósito, porque é uma cara muito de doido que eu tenho, entendeu? Sabe? quando eu estou falando, quando eu estou... E que eu não sabia que eu tinha essa cara para mim. Eu tinha uma cara de uma pessoa séria, enfim, que as pessoas levassem em consideração. Mas não, né? Nada disso. Mas, Adalberto, eu lembro também, acho que foram vocês que mostraram a Jojo Toddynho, né? Pela primeira vez, né? Quando a Jojo virou um boom aqui no Rio de Janeiro, né? Nos vídeos mais aqui dos cariocas. E eu lembro que foi você, o Rijel, que estava lá no Extra ainda, vocês dois foram visitá-la, né? Quer dizer, é sempre nessa espontaneidade. E eu te pergunto, você hoje se considera mais influencer, artista, ou você ainda vai ficar transitando no jornalismo também, no influencer, na arte? Como é que você está se enxergando hoje? Não, eu sou roteirista, sou dramaturgo. Quando você falou até que eu estou investindo nisso, eu sempre investi nisso, desde que eu me alfabetizei, na verdade. Eu brincava de escrever cena, isso era o que eu sempre quis. mas eu queria fazer faculdade de cinema, a minha mãe não deixou, porque naquela época falou, não, você não conhece ninguém, você não tem um sobrenome, você não sei o quê. Tenha uma profissão decente e tente isso como hobby que um dia a coisa vai. E eu segui o conselho dela e eu achei até que foi muito pertinente, porque naquela época não tinha o digital, não tinha o streaming, não tinha todas essas oportunidades, possibilidades que agora não tinha a TV a cabo. Então é... Não sei se foi a coisa certa, mas foi... Enfim, mas acabou dando certo. Eu tive uma profissão que foi o jornalismo, durante muito tempo eu atuei e agora eu estou como roteirista. Ali nesses vídeos é uma maneira de eu mostrar também do que eu sou capaz com a pegada do humor, entendeu? Totalmente. Porque aí eu... Pois é, porque é o que eu achava que era o meu forte, mas aí de repente eu estreio... Assim, minha primeira peça realizada é uma peça, é um drama documental, é uma coisa muito, assim, né? Série. Né? Chamou a Boró Masculinidades Negras. E... Você foi premiado, né, Adalber? Um prêmio, né? Um prêmio Shell. Um prêmio Shell de dramaturgia, prêmio Ubuntu de autor-revelação, prêmio Shell, né? O maior prêmio de teatro do Brasil, um dos maiores prêmios de teatro do Brasil. O prêmio Ubuntu, que foi a primeira edição, já chegou muito forte também. Fui indicado pro APTR, que ainda não saiu os vencedores, né? A lista dos vencedores. E aí, enfim, a peça estreou. Então, o pessoal da crítica vinha falar comigo, os atores, um monte de ator que eu era fã, sabe? Gente muito importante, políticos, vieram falar... Negros vieram falar comigo, uns filósofos, uma galera assim, uns intelectuais negros, sabe? E me levando muito a sério. Falei, gente, agora eu não posso ser mais aquele cara que rebola até o chão, que faz story, sabe? Dançando funk. E aí, eu falei com o Rodrigo, o Rodrigo França, que é o meu amigo, há 30 anos, mais de 30 anos, e que é o diretor. Eu falei, Rodrigo, você me colocou no lugar de um autor sério. e eu sou essa pessoa de caralhada, e agora? Você pode continuar sendo o jeito que você é, a gente pode ser tudo que a gente quiser. Eu falei, ufa, que bom! Na arte, então, você tem um campo muito maior de ser essas facetas todas. Mas, assim, eu estou aberto a tudo, na verdade. Eu não me fecho para nada, para nenhuma oportunidade, nem como jornalista também. eu acho que toda boa oportunidade, se vale a pena, a gente tem que embarcar. Exato. E tanto você já investe há tanto tempo, para quem não sabe, ou muita gente já até sabe, o Adalberto, ele participou do curso Masterclass, não é isso? O curso que o Agnaldo Silva fez foi em Petrópolis, não foi, o Adalberto? Foi, foram duas semanas. E, Adalberto, sobre essa questão do curso, você é um dos co-autores, né, do Sétimo Guardião, né, que foi uma novela que teve muita polêmica no ano passado. Eu queria pedir uma opinião sua, porque, assim, a gente ouviu muito um lado, que foi o lado do Silvio Cersal, o Silvio foi à Justiça, reclamou de que haveria um suposto plágio, os nomes dos alunos acabaram entrando na trama durante todos os capítulos que foram ao ar, porque eu vi uma opinião sua, que também esteve, assim como o Silvio, no curso, se você realmente, se foi tudo isso que foi falado, não foi tudo isso que foi falado, afinal de contas, o Aguinaldo acabou se ilusando o que vocês produziram sem pedir a vocês? Você pode explicar um pouquinho pra gente melhor isso? Tá, é, então, o processo de uma masterclass é igual ao processo de, de uma novela. ali a gente estava, tinha o autor e tinham os colaboradores. E quando o autor, ele vai começar uma novela, ele se reúne com seus colaboradores, ele dá a ideia e pega sugestões dos colaboradores. porque se só tivessem os colaboradores e não uma pessoa sendo o autor, um regente pra, né, pra conduzir aquela orquestra, não ia sair aquele som, entendeu? Não ia sair aquele produto. Então, assim, é, a gente deu muita ideia igual os colaboradores, é, quando vão fazer uma novela mesmo, que ali era uma masterclass, era um curso, a gente não sabia que ia virar novela, mas, enfim, foi um processo igual, a gente atuou como colaborador, ele é o autor, porque muitas, muitas vezes a gente dava ideias também que não eram aprovadas. Tudo que entrou teve o aval dele, entendeu? Então, a gente não pôde ter plagiado ao nosso próprio trabalho, entendeu? Um trabalho que foi feito em conjunto. Certo. Mas, no caso, assim, a minha dúvida é, vocês saberiam, sabe, quando a novela foi anunciada, vocês sabiam que aquilo seria aproveitado ou vocês não sabiam, ficaram sabendo quando se tornou público? Não sabíamos, todo tempo, a gente assinou documento antes, lá no curso, a gente assinou documento também depois, a gente recebeu um dinheiro, enfim, como era dividido por, quantas pessoas foram? Acho que 26, né? 26 alunos, 26 alunos. 26, então, né, não era uma grana que não foi legal, porque, enfim, era muita gente para dividir, mas a gente recebeu, foi tudo, foi tudo de direitinho. Mas você fala assim, esse dinheiro é o da Globo ou é o do curso? Vocês receberam dois dinheiros, vamos dizer assim, um do curso, por ter dado a ideia, e outro dinheiro da autoria que a TV Globo depois acabou reconhecendo e colocando vocês, é isso? Foi o dinheiro da, acho que do curso, do curso. Então foram dois pagamentos, um do curso e um da TV Globo, que depois reconheceu, colocou vocês lá no papel do primeiro capítulo. Eu acho que foi. Isso, eu acho que foi. Os nomes, eles foram do primeiro até o último capítulo. Foram, foram. Todas as vezes apareciam, isso. O que não tinha acontecido em outros cursos do Agnaldo, que já que era uma situação que já havia acontecido em outros cursos, isso foi uma coisa inédita. Tanto que eu acho que é por isso que virou essa confusão, essa polêmica, digamos assim. E como foi essa relação com o Agnaldo Silva? Estudar com o Agnaldo Silva, já que você quer ser um roteirista, você estudou com um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, mesmo hoje ele estando fora do ar, mas o Agnaldo, sem dúvida, está no nome aí, apesar de todos os percalços do Sete com o Guardião, está aí entre os principais. Foi muito bom. Foi muito interessante ver como é que se constrói esse processo de feitura mesmo de uma sinopse, de novela, porque eu não tinha ideia. E foi muito bom aprender com quem tem muita experiência. A sinopse ficou muito boa, muito boa, quem lê sinopse fala caramba, isso vai ser uma novela incrível. O problema, assim, ele ia fazer, como nas outras duas novelas, ele fez duas novelas, né? Acho que de Masterclass, ou só uma, só foi fina estampa. É, acho que a que ficou notoriamente na inteira. Foi, só foi fina estampa. A outra deu origem a uma sinopse, mas seria novela 10-7, aí seria para o outro autor pegar e ninguém pegou. E a nossa foi uma sinopse para novela 10-9 também. E aí, o que aconteceu? Por causa desse problema com esse aluno, ele não chamou ninguém para escrever. e na fina estampa até teve também problema com o aluno, mas mesmo assim, mas ele chamou. E olha só, a fina estampa foi um sucesso. Foi. Essa novela não foi um sucesso. Foi a maior audiência em HD da Globo, você acredita nisso? Maior audiência, inclusive, mais do que a Vinda Brasil. Deu mais audiência que na média, no fechamento de número média no painel nacional de televisão, teve mais audiência que a Vinda Brasil. Caramba, então. Nessa novela, O Sete Boadjão não foi um sucesso. Porque, primeiro que ele estava, eu acho que ele estava muito envolvido nesse problema. E porque não estava com a galera que fez, entendeu? Todos os colaboradores. Quem fez o embrião, né? Vocês fizeram o embrião e aí tiveram que sair, né? É diferente quando passa para uma outra mão, entendeu? Você não entende, de repente, por mais que esteja escrito ali na sinopse como é cada personagem, o perfil de cada personagem, você não entende muito. Às vezes, uma coisa pode ter uma outra interpretação de como é que é. Então, eu vi uns problemas ali de escalação de umas coisas que a gente pensava ali na Masterclass. E de histórias. E por causa da escalação, a gente sabia que os atores iam levar para outro caminho porque eles não tinham os perfis de determinados personagens, entendeu? Então, foi uma pena por isso, entendeu? Porque não tinha gente da turma escrevendo porque essa sinopse, ela chegou a cair, né? Lá internamente eu fiquei sabendo que não ia ser realizada mais essa novela. Aí ele fez uma outra sinopse, ele viajou para Portugal e ficou 60 dias, fez uma sinopse em 60 dias. aí foi aprovada. Aí eu lembro que a Globo até essa novela era totalmente demais e estava concorrendo em várias categorias no Emmy Internacional nesse ano. E aí era muita coisa, tinha uma minissérie da Manuela Dias também concorrendo. Foi tipo recorde de produtos concorrendo em várias categorias. E perdeu tudo. e aí parece que o Silvio de Abreu chamou o Aguinaldo e falou a gente quer o sétimo guardião, a gente vai bancar, vai encarar esse aluno aí porque essa novela vai ganhar os prêmios que a gente não ganhou dessa vez. Só que foi uma sucessão de problemas, entendeu? Então a energia não foi boa para fluir, entendeu? e ainda não foi feita com quem fez. Acho que isso prejudicou muito. Essa visão foi muito interessante porque eu acho que as pessoas não sabiam que por mais que tenha tido uma treta com uma pessoa, as outras 25 acabaram ficando de fora por conta disso. E também vale lembrar que além de tudo isso que você contou teve a questão do bastidor, o fim do casamento de José Lorito com a Débora Nascimento que aí foi a cereja do golo e aí a comunicação. ali foi a verdadeira da novela. A história, as pessoas viam a novela para saber como seriam as cenas da Marina Rui Barbosa com José Lorito depois de tudo que havia se contado nos bastidores. Então seguindo aqui Adalberto, a gente está falando de uma semana que é muito emblemática. Você é um representante ativo, quem acompanha o Adalberto sabe que ele é um representante ativo do movimento negro no Brasil, ele sempre está colaborando ele sempre está engajado com isso e a gente está vivendo dias muito complicados não só nos Estados Unidos como no Brasil e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro me permito aqui a ler, nós perdemos além do Geórgico Flaude não sei se como pronuncia assim lá em Minear nos Estados Unidos mas nós não podemos esquecer as vidas que nós perdemos aqui também na nossa cidade no nosso estado no caso no Rio de Janeiro. Foi a vida do menino João Pedro de 14 anos que morreu um assassinato totalmente sem explicação até o momento lá no complexo do Salgueiro em São Gonçalo e também tivemos no fim de semana a morte do Matheus Oliveira de 23 anos morador da favela do Borel da comunidade do Borel a cultura indica não tinha nenhuma ligação com o tráfico que todo mundo comentava um trabalhador trabalhava em duas funções inclusive de apenas 23 anos Adaberto você você que está sempre engajado nisso como é que você está avaliando esse momento é um momento muito difícil até de comentar não é mesmo? É mas é o que muita gente já falou é uma pandemia que a gente já vive há muitos anos entendeu? como é que você confunde uma criança com um adolescente com um traficante sabe e dentro de casa e 70 tiros sabe as pessoas não é pra ficar dentro de casa então já tem isso tem um presidente que fala ai sai é uma gripezinha e é governador pra crescer em cima disso uma oportunidade não não sai não fica em casa é importante ficar em casa não sei o que aí o cara ganha até uma certa moral mas aí manda essas operações fiquem em casa que vocês vão tomar tiro teve a menina que tomou tiro também dormindo teve um menino aqui na cidade de Deus que tomou tiro entregando cesta básica de alimento e a cada 23 minutos tem um jovem negro morrendo entendeu? é sempre assim então o motivo a gente sabe qual é o motivo é o racismo porque não tem explicação como eu falei não é pra se combater tráfico em favela e não dá pra ficar ah eu pensei que era um fuzil guarda-chuva com fuzil bíblia com fuzil sabe coentro com fuzil tudo com fuzil sabe é ser muito é uma polícia muito cega né e aí quando quando é como é que se diz quando ela é insultada por um cara no Alphaville né quando o policial sofre desacato né e desacato autoridade leva a prisão o cara não faz nada entendeu e ali ele atira dá 70 tiros numa casa com uma criança com crianças apenas e acha que era um traficante que tinha pulado ali gente eles sabem muito bem que quando eles sentam os traficantes que tem na favela eles sim tocam ninguém fica correndo de um lado pro outro entendeu e eles estão o tráfico ele tá sempre num lugar mais estratégico num lugar mais difícil o acesso ninguém fica zanzando pela rua sabe quando a polícia chega então assim a gente sabe qual é o propósito sabe a gente sabe sim o motivo é porque a gente é levado a isso pode ser sem querer foi uma bola perdida não mas assim é muitos anos de bala perdida achando corpos pretos entendeu e esses movimentos que nós estamos vendo como no último fim de semana porque assim é um paradoxo né dar vontade de ir pra rua e abraçar essas manifestações eu imagino que muita gente tá pensando nisso só que ao mesmo tempo a gente sabe que precisa ficar cumprindo a quarentena mas existem pessoas muito corajosas que estão passando por cima disso e indo lutar um gesto muito nobre na minha opinião e eu queria te perguntar você acha que vai ser mais uma onda que vai passar essas manifestações tanto nas redes sociais como nas ruas ou você acha que de repente a gente pode começar um início aí uma ponta de esperança de que a gente pode reverter o quadro primeiro assim essas pessoas elas eu acho que não é nem questão de coragem os policiais estão atirando dentro da casa deles eles não estão respeitando isolamentos deles então já que não respeitam não deixam não me permitem respeitar o isolamento deixa eu fazer alguma coisa deixa eu me manifestar entendeu então é primeiro ponto outra coisa assim eu acho que em governos autoritários que excluem muito e de uma forma muito descarada isso acaba fazendo essas minorias se organizarem entenderem melhor qual é da parada porque em outros governos que não eram tão não pensavam tanto no povo era mais a coisa era mais disfarçada se fingia que fazia mas não fazia se fingia que não era racista mas era se fingia que não era homofóbico mas era sabe desenvolve algumas políticas públicas aí mas poucas mas só pra dizer que não é que a gente gosta deles mas assim mas só pra mas vamos manter eles ali naquele lugar nesse governo não é muito assim é eu não gosto de vocês sabe é quase a fala da Rafa Kalim não gosto de você não sinto verdade de você acho você sim conveniente você sabe é tipo aquilo é é um ódio muito gratuito né Adalberto é um ódio muito gratuito e aí faz a galera sacar tipo assim cara a gente não é nada pra eles vamos nos organizar vamos agir de uma maneira planejada e vamos exigir o que a gente tem por direito porque até então a gente não tava tendo direito em outros governos mas a gente achava que tava tendo porque eles disfarçavam bem agora nesse não tem disfarce sabe a Fundação Palmares um preto que é pelo amor de Deus tem falas racistas entendeu sabe então isso assim é uma afronta é uma afronta é uma violência ao povo preto então é isso é péssimo mas ao mesmo tempo esse descaramento faz a gente se organizar e de uma maneira mais estruturada que a gente vê que tipo tá tudo errado entendeu então assim eu acho que tem muitos avanços acho que tem muito pra avançar mas eu acho que a gente tá dando alguns passos pra frente sim e que e que não vai e que não vai voltar pra trás entendeu esse movimento de vidas negras importam muita gente postou nas redes sociais porque é uma modinha deixa eu fingir deixa eu dizer que eu não sou racista também e que até não se acha mesmo mas assim só anda com gente branca só emprega gente branca só namora gente branca só sei lá só só segue perfis de gente branca só gosta de ator e atriz brancos enfim só acha gente branca bonita mas não se vê racista porque não chama o preto de macaco porque gosta da empregada diz que a empregada é a mãe preta diz que ela é como se fosse da família diz que o amigo negão pô é mau parceirão porque ele faz tudo na verdade é um cara que só quebra galho só lembrado pra quebra galho pra virar laje pra fazer pra carregar a mudança pra montar o armário então assim não se via mas não entende que tudo isso são práticas que alimentadas por esse racismo estrutural que está em uma estrutura da sociedade mesmo e é levada para as instituições para as nossas relações pessoais enfim para o nosso dia a dia ainda nessa parte do racismo o Adalberto eu tinha até uma dúvida mesmo minha na sua saída do Infoglobo quando você saiu do Infoglobo em dezembro do ano passado e eu fui surpreendido eu posso dizer isso com uma certa surpresa e eu queria até que você esclarecesse melhor até porque imagino que isso possa ser uma dúvida de outras pessoas é que uma entrevista ao jornalista Léo Dias você escreveu uma longa carta mas uma carta cheia de detalhes que eu te confesso que no primeiro momento eu até fiquei um pouco surpreso mas depois ocorreram outros episódios e a gente foi até entendendo um pouco que alguma coisa do que você havia sinalizado realmente fazia sentido eu vou dizer isso aqui bem claro você disse que reclamava por inclusão de negros nas redações especialmente dentro do Infoglobo você acha que você foi vítima realmente de um racismo dentro lá da redação ou a sua demissão só tem a ver com a questão da publicação do vídeo lá com o Marjo lá aparecendo torcendo pelo Flamengo no dia 23 de novembro quem me acompanha você é uma pessoa que me acompanhava e vê que nos meus stories eu me filmava ali dentro do jornal o tempo inteiro falando besteira com os amigos brincando enfim me divertindo né porque eu acho que trabalhei inclusive eu acho Adalberto que o próprio jornal te incentivava a fazer isso no Tretachom isso era uma coisa que eu achava que o próprio isso foi uma coisa que me incomodou muito porque o próprio jornal fazia estimulava você a fazer então não via nenhum problema você publicar vídeos inclusive na redação vocês faziam isso é e aí no dia do jogo do Flamengo não foi diferente eu tava filmando a minha ilha ali com os repórteres que estavam ali aí de repente passam três casas correndo e aí eu faço assim tipo e eles tinham uma camisa no meio do vídeo me roda e eu tava filmando e eu postei tudo sabe aquela série de stories não foi assim ai vou fazer essa story aqui e o cara eu nem pensei nisso na hora enfim ele fez uma coisa errada tirar a camisa dentro da empresa e eu estava ali fazendo os stories e postei muita gente ficou assim ah é o X9 não eu não tava ali eu não fiz uma coisa pra ser X9 ali é um lugar e todo lugar né que é não é um lugar público né é uma empresa mas assim ali é uma empresa de comunicação onde as pessoas fazem vídeos fazem sabe podia ter alguém tem muita tem muita gravação de vídeos na redação e o que eu fiz é isso eu já fazia muito por causa do perfil do programa é muito ali da vivência na redação então eu não fiz nada do que eu não fazia naquele dia o que eu não vinha fazendo há muito tempo na verdade é então não era nada do que eu vinha fazendo há muito tempo mas é o cara o cara tirou a camisa e a torcida do Flamengo gritando também né atrapalhando o trabalho de todo mundo você tava de plantão nesse dia é um cara que alguém que deve ser da torcida do Flamengo postou no Twitter e aquele vídeo viralizou eu nem tava sabendo porque não foi em perfil meu porque eu postei nos históricos passou vários dias eu não tava sabendo de nada e o negócio super viralizou eu não sabia que ele não era querido pela torcida do Flamengo todo mundo xingando por causa de um título né de um goleiro na verdade pelo que eu vejo ele também não era querido por outras torcidas não só do Flamengo não existia ali porque ele era um torcedor do Flamengo declarado tinha essa questão do título que foi uma brincadeira de mau gosto com o goleiro o goleiro o goleiro isso então ele já não era muito bem quisto por internautas torcedores que transitavam pela internet não era bem quisto no Twitter principalmente e isso aí a coisa viralizou muito e e aí aquilo né a mensagem não bateu bem mate o mensageiro né tipo o erro a conduta errada foi a dele né de correr sem camisa ali dentro é uma empresa de comunicação podia ter outras pessoas fazendo vídeos mas vamos cortar o lado mais fraco quem é o lado mais fraco o repórter negro entendeu e aí eu acho que sim que tem esse viés do racismo porque se eu fosse um repórter ali tem muito repórter branco e que tem muito parente ligado ao jornalismo sabe pessoas importantes ao jornalismo eu duvido não é o seu caso você não tem nenhum parente que é jornalista eu duvido se fosse um repórter branco porque os brancos eles se eles se protegem né eu duvido que se fosse um repórter branco mesmo sem parente nenhum não ia ter uma uma análise tipo assim vem cá vamos avaliar o caso tá ele correu sem camisa errou mas será que ele deveria também postar não sei a coisa ia ser ponderada não ia ser decidida assim sabe tipo informa ele aí fala qualquer coisa pra ele que eu descobri depois por uma pessoa lá de baixo que ouviu entendeu porque o meu chefe falou assim você tá sendo pelo conjunto da obra aí eu me senti um merda na hora e aí você se pergunta o que é o conjunto da obra o que é o conjunto da obra é o conjunto dessa obra tipo ter filmado ter repercutido e ele ter sido escrotizado entendeu e o jornal consequentemente por ele ser um editor do jornal o jornal sair como equivocado por colocar esse editor irresponsável lá pra atuar entendeu então esse era o conjunto da obra mas eu eu não tava entendendo saiu pelo conjunto da obra por quê? porque eu sou um merda tipo assim só falou isso aí quando você recebe isso pô o conjunto da obra eu tô aqui há sete anos quase demorou essa obra ele precisou levar esse tempo todo pra ver que o conjunto era uma merda e eu seria mentido e aí assim eu nem fui correr atrás sabe de respostas elas que vieram até mim sabe alguém de lá de baixo falou não foi isso 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 eu ouvi aí eu falei gente é bizarro e aí alguém eu acho que ficou indignado com essa minha demissão vazou pro Léo Dias e aí ele deu e aí no dia seguinte aí no dia seguinte pra não sair como foi ótimo ele deu super respeitoso mas no dia seguinte tinha muita gente falando assim ah mas por que que o X9 eu quis explicar até pra explicar como é que era minha postura ali que eu sempre fazia vídeo sempre fazia stories sempre fazia vídeo dançando gente então assim ali é uma empresa de comunicação é um lugar mais mais leve mais onde a gente pode se permitir mais fazer mais coisas entendeu sabe a gente em dia em Copa do Mundo final de Libertadores a gente grita a gente sabe comemora se abraça pula e aí como as pessoas vão falar assim ah o X9 e tal aí eu falei cara deixa então agora eu quero falar ver se ele me deixa falar já que ele deu a notícia pra eu poder me defender da galera que pode ter uma interpretação de que eu fui X9 mas era pouca gente sabe assim comparando com total as pessoas estavam mais condenando a postura dele e aí eu fiz aquele texto pra deixar claro pra não restar dúvida pra ninguém pra ter a parte prejudicada ouvida entendi é porque na época eu tive até fiquei um pouco surpresa porque realmente a gente sabe que toda a redação carece sim da inclusão da inclusão de negros em diversas emissoras não só na mas depois eu tinha entendido na hora que tinha sido por conta do vídeo mas aí depois dois meses depois antes disso você acompanhou quando o Paulo César Caju deixou também o Infoglobo ele também fez a mesma reclamação que você fez ele foi até mais direto mas ele também ele pontuou uma coisa muito parecida com o que você pontuou também só pra esclarecer o Adalberto você não era amigo do Marvel você não tinha nenhuma relação com ele quando fez aquele vídeo você eram colegas de redação basicamente isso é nós éramos amigos mas a gente era colega de redação a gente se cumprimentava e a gente é do mesmo grupo de WhatsApp até hoje que é um grupo que uma fotógrafa criou pra falar sobre eventos de carnaval é uma coisa também que eu achei curiosa que o vídeo foi em 23 de novembro você postou na hora e a sua demissão só veio muitos dias depois só em 5 de dezembro parece até que foi uma coisa realmente que seguraram ali esperaram esperaram a festa do Flamengo passar e vamos ter um assunto depois eu também tive já teve essa impressão também? aham e as pessoas também me falaram isso pra não parecer que era isso mas enfim acabei descobrindo e não fui não fui correr atrás porque beleza acabou a relação acabou a relação achei estranho falar que é o conjunto da obra pra mim tá me tirando uma desculpa mas mas ao mesmo tempo eu sabia do meu valor sabia que eu era um ótimo repórter ali foi um trabalho muito bom e é isso não tinha quem me defender se o meu editor é um homem negro mas ele não tem letramento racial meu ex-editor ele não tem letramento racial nenhum eu vinha assim às vezes com umas conversas com ele pra falar sobre negritude enfim aí ele meio que fugiu eu queria muito mas parece muito com ele com a realidade que ele vive ali que é um cara que tá ali até chegou num post de privilégio ele é editor mas é um editor esquecido sabe tipo é o editor que ah se tiver que demitir a gente corta ele que de uma outra vez uma editora executiva falou assim olha nesse passaralho passaralho é o é um jargão jornalista a gente usa é demissão nessa leva de demissão nessa leva de demissão você só não sabe porque eu te protegi tá então tipo assim sempre que tá na sabe na vez sabe ele ele é um negro entendeu ele não tem aliado ali então isso é muito ruim tem uma editora executiva também que é negra mas ela também não se lê mesmo como negra então é muito é muito é muito ruim isso entendeu os poucos representantes que a gente tem ali as poucas pessoas que podiam defender a gente que pode defender a galera menor né não tem o letramento racial entendeu porque e não é culpa deles eu não tô aqui também querendo pichar eles não sabe tipo é o opressor faz isso né a própria a própria estrutura da empresa faz isso né porque quando você tá numa redação onde sei lá 90% de gente branca então você já sabe que a estrutura não é enfim beleza Adalberto só pra gente terminar aqui o Marjo dos Anjos que foi que protagonizou essa polêmica aí com a sua saída ele acabou saindo do jornal três meses depois por outro episódio polêmico também envolvendo um tweet lá relacionado ao técnico Jorge do Flamengo quer falar mais alguma coisa Adalberto? fica à vontade não quero dizer que enfim nessa luta antirracista que tá todo mundo postando sou antirracista é muito importante isso é muito importante você olhar mesmo ao redor numa esfera bem micro sabe eu ando com quantos pretos ah tá eu falo que o amor não tem cor mas todas as minhas namoradas todos os meus namorados foram brancos caramba eu ligo ali na novela e vejo assim sei lá 90% de atores brancos ah tá agora as novelas estão com mais atores negros mas não tem nenhuma família totalmente negra por quê? entendeu? nos anúncios da televisão é um casting negro sabe e falando de moda falando de de viagem não é casting negro pra falar de anúncio de escola da prefeitura entendeu? aí sim são todos negros é eu quero e eu quero ver também as marcas vocês incentivando as marcas que são seus clientes anunciando em mídias pretas né tem notícia preta alma preta mundo mundo negro é o seremos resistência uma página na internet importantíssima essas páginas que o canal Alberto está falando são páginas que fazem aí força ao movimento negro o pretitude tem um monte tem um monte um monte e aliás eu digo também para as pessoas buscarem os brancos porque a nossa a nossa linguagem a nossa narrativa vai incluir vocês entendeu? porque a gente porque o que a gente pede é igualdade a gente não está querendo tomar o lugar é isso é para não ficar só em rede social sabe? para ser além da rede social para ser o detalhe da vida né? a gente começar a abrir os detalhes da vida para a gente se auto avaliar muito importante Alberto quero te agradecer você se disponibilizar desse tempinho para conversar aqui com o público da audiência carioca mais uma vez muito obrigado deixa aí suas redes sociais para quem quiser não só curtir você aí sempre muito bem humorado mas também conhecer mais um pouquinho de tudo que você falou aí da consciência negra também então o meu Instagram meu nome é Adalberto Neto então minhas redes sociais tem o O na frente né? O Adalberto Neto porque toda Adalberto da minha idade é Neto porque era em homenagem ao avô porque a geração do meu avô era uma geração que eu acho que a Adalberto era tipo Rodrigo sabe? um nome sabe? mais comum aí na minha não era tão comum então quem era Adalberto era Adalberto em homenagem ao avô então Adalberto Neto mas aí tem o O na frente ou Adalberto Neto no Instagram ou Adalberto Neto no Twitter eu posto os vídeos da quarentena desse diário da quarentena no meu IGTV no Instagram mas eu criei também essa página no Facebook porque uma prima minha falou assim cria uma fanpage pra jogar todos esses vídeos lá e tal então se chama Diário da Quarentena de segunda a domingo até o fim dessa quarentena vai ter vídeo gente por mais louco que isso possa aparecer a gente consegue beleza querido muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempinho aqui e eu peço que quem ficou com a gente até aqui bate papo muito bacana se inscreva mais uma vez no nosso canal dá um curtir aí e deixa o comentário aqui embaixo até a próxima e ativa o sininho gente pra ficar sabendo que é o próximo adoro falar ativa o sininho obrigado pelo convite eu adorei participar obrigado Adalberto tchau 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 tchau